Você nem tocou na comida. Tô sem fome. O enterro do Walter foi tão triste. Eu não convivi muito com ele, mas... acompanhei de longe a luta do Walter pra construir as fábricas. Ele batalhou muito. É. Naquela época você já conhecia a Vilma? Uhum. Eu não consigo imaginar você e a Vilma juntos. A Vilma era bem diferente. Ela mudou ao longo dos anos. A ambição tomou conta dela. E que ambição? Tanto mais que a gente saiba do que a Vilma é capaz, não dá pra se chocar com ela, não é? Essa é a morte do Walter. Não foi a Vilma. Como não, Miguel? A Arlete tava pressionando a Vilma. Marcou o encontro, tudo. A Vilma só não esperava que o Walter fosse chegar lá primeiro. Não foi a Vilma, Andressa. Você tá sabendo de alguma coisa? O que que tá acontecendo, Miguel? Preciso te contar. O que? Meu segredo com a Vilma. O que eu escondi durante todos esses anos. O motivo pelo qual vim viver aqui nesta casa. Isolado de tudo e de todos. O que é que isso tem a ver com a morte do Walter? Pode contar tudo, Andressa. Eu só te peço que me perdoe. Miguel, você tá me assustando. Eu fiz uma coisa terrível. Você matou o Walter? Matei o João. O marido da Vilma. Até hoje eu tenho um pesadelo com aquele dia. A expressão do João. Quando me flagrou na cama com a Vilma. Ele partindo pra cima de mim. A luta. Por que você não chamou a polícia? Por que você não explicou que foi legítima defesa? Na hora foi tudo muito tumultuado. Nervoso. Eu fiquei... apavorado vendo o João ali... caído no chão... morto por minha culpa. A Vilma sempre foi mais fria. E ela tomou a frente. Foi aí que ela pagou o legista... pra dizer que o João tinha morrido de infarte. Ela tomou todas as providências. Arranjou tudo. Ninguém sabia que nós éramos amantes. Que estávamos tendo um caso. E como é que o João ficou sabendo? Ele contratou um detetive pra seguir a Vilma. Mas ela fez tudo direitinho. Pareceu que o João morreu... porque tava arrasado... por ter sido acusado de roubo pelo Walter. Ela usou essa mentira toda... pra manipular o Tomás. Pra fazer ele querer se vingar do Walter... e tomar as fábricas. Mas por que você não contou a verdade, Miguel? Como é que você conseguiu passar... todos esses anos ao lado dessa mulher? Primeiro eu tive medo de contar a verdade. De ser preso. Depois a Vilma foi... foi me convencendo. Foi me manipulando. Eu acabei por me calar. Por tanto tempo... Eu era apaixonado pela Vilma. Uma ligação doentia. Os anos passaram... e eu quis assumir o erro que eu cometi. Mas aí já era tarde. Eu não tinha provas. Nada pra mostrar que a morte do João... não tinha sido por infarte. Ou por culpa do Walter. E esse homem? Esse legista que a Vilma pagou... pra colocar a morte do João... como infarte. Por que que ele surgiu agora? Não sei. A Vilma me falou... que não foi no encontro com a Arlete... porque recebeu uma ligação. Alguém colocou a gravação desse legista... contando tudo o que a Vilma fez... na morte do João. Um belo de um chantageista. A Vilma pensou que fosse eu. E foi até o local marcado. Mas não havia ninguém. Então... se ela tá falando a verdade... então não foi a Vilma... que armou essa explosão. Não foi a Vilma que matou o Walter. Se houve mesmo esta ligação... e se ela foi no encontro com o chantageista... não foi ela. Quem teria feito isso, Miguel? A mesma pessoa que roubou... as placas da Fênix naquela rave. Quem fez isso quis me incriminar, meu filho? E sabia. Pior ainda, sabia que eu tinha motivos... pra me livrar da Arlete. Com isso, eu seria apontada... como criminosa. Claro que sim. A mesma pessoa que roubou as placas da Fênix... do carro do Antônio. É. As placas que a senhora colocou... no carro dele na noite da rave. O pior é que eu não tenho álibi, meu filho. Eu não tenho como provar... que eu estava longe daquele local... quando o Walter morreu. Fiquei dirigindo o meu carro. Não parei em lugar nenhum. Do jeito que você saiu da fábrica... eu achei que você ia conversar com a Arlete. Eu ia, sim. Eu ia, mas... pensei melhor. Eu... Não, não. Eu desisti no meio do caminho... e eu fiquei dando voltas com o meu carro. Foi só isso. Bom, de qualquer forma... não existe nenhuma prova contra a senhora. O problema, meu filho, é que agora eu tenho um inimigo oculto. Você arrumou isso pra mim, meu filho? Quem? Se você quiser ir embora... se você quiser nunca mais me ver... eu... eu entendo. Eu estou confusa. Eu não sou um assassino. Eu não entendi tudo o que você me contou, Miguel. Eu só... eu só preciso de um tempo... pra assimilar tudo isso. Mas eu não vou te abandonar, não. Eu te amo. Eu guardei esse segredo durante anos. Me escondi aqui... tentando me livrar da minha consciência. Mas não há um só dia... que eu não me lembre do erro que eu cometi. Eu acho que você devia... procurar o Tomás... e contar toda a verdade pra ele. O Tomás só ajudava a Vilma... porque quer vingar a morte do pai dele. Não, não. Não adiantaria nada eu procurar o Tomás... falar com ele. Ele não acreditaria em mim. Mas e esse legista? Essa gravação? Isso é uma prova contra a Vilma. Eu não tenho a menor ideia... de quem tá chantageando a Vilma. A gente vai descobrir. Eu vou te ajudar, Miguel. Eu fiquei com medo de você ir embora. Eu vou ficar do teu lado, meu amor. Eu te amo. 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 Legenda Adriana Zanotto